Have you ever felt? Are you listening? Damn! Uh, yeah! Oi gente, tudo bem com vocês? Já está na loja Marisa a coleção de primavera e eu escolhi alguns looks recheados com as tendências dessa estação tão encantadora. Já vamos começar com duas tendências, listra e calça no estilo clochá. Essa blusa é linda, daquelas que dão um up em qualquer visual. Tem um detalhe trançado na frente, lindo, é ombro a ombro, o modelo que mais amo. Ela é soltinha também, charmosa, elegante e muito delicada. Para compor o look, eu escolhi essa calça preta, skinny, clochá com amarração na cintura, que é bem alta, como vocês podem ver aí, com o cinto do mesmo material da calça. Esse modelo vem com tudo nessa temporada, que a cada ano ganha mais destaque, né? Essa é muito confortável. Possui elastano, que traz mais flexibilidade à peça. O valor da blusa é R$69,95 e da calça R$89,95. Mais listras e agora a combinação junto com a cor amarela, que promete ser uma das cores mais usadas no verão de 2019. Esse vestido midi está perfeito, é a cara do verão mesmo. Tem um decote redondo, alça e manga curta, babado na altura do busto e tira para amarração. Além disso, ele é estilo envelope, como vocês podem ver aí. Achei perfeito, uma peça única e linda também. O valor dele R$79,95. Um look bem informal agora, blusa de mangas longas em malha canelada, que é um tecido não muito fino, nem muito pesado. Ele tem listras em relevo vertical. O ponto-chave dessa blusa é esse decote tipo choker. Amo blusas assim. Para compor, escolhi essa saia de botões. Anota aí, os botões estão com tudo nessa temporada. E esses detalhes de estroides são lindos e traz um despojamento na medida certa. Ela tem comprimento médio e é bem democrática. Você pode combiná-la com praticamente qualquer tipo de blusa ou jaqueta também. E outra dica também é investir em acessórios e calçados estilosos. O valor da blusa R$25,99 e da saia R$79,95. Mais amarelo e listras. Eu falei que eles iam estar com tudo. Blusa com renda e tiras, sem manga, linda, bem despojada e versátil. Uma forte aliada das produções nos dias de calor. E essa saia midi listrada. O que é isso, gente? A shake combinou muito com a cor da blusa. A saia é uma das peças mais femininas do guarda-roupa das mulheres. E dá um up na produção. Além de normalmente ser a peça-chave do look. O valor da blusa R$39,99 e da saia R$59,95. Para fechar, esse vestido floral com fundo preto muito bonito também. Tem um drapeado bem feminino no busto e a estampa tem uma combinação de cores perfeitas também. Na barra tem um babadinho que o deixa ainda mais delicado. O valor dele R$79,95. Achei bem digno o preço. Então é isso, gente. Comentem aqui embaixo o look que você mais gostou. Que mais se identificou. Que eu vou amar saber. Se inscrevam no canal. Vai ser um prazer ter vocês aqui. Vou deixar na descrição do vídeo o link das peças disponíveis no site para vocês. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.